Como melhorar a qualidade das suas imagens no Canva. Olá, meu nome é Thayna Couto e aqui no meu canal eu gravo vários tutoriais sobre o Canva te ensinando a utilizar melhor essa plataforma. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like nesse vídeo, compartilha com alguém que também vai gostar e aproveita e me segue no Insta, arroba Epifania MKT. E bom, sem mais delongas, vamos ao tutorial. Eu vou fazer pelo computador, mas pelo celular o passo a passo é exatamente o mesmo. Já estou no site do Canva, canva.com, eu abri aqui um arquivo no formato quadradinho do Instagram mesmo, mas você pode abrir qualquer arquivo que você quiser que vai dar certo, tá? E bom, pra você melhorar a qualidade da sua imagem, você vai vir aqui em Apps e você vai pesquisar por Enhancer. Então é um aplicativo novo do Canva, que ele é bem legal, é uma inteligência artificial, que melhora e muito a qualidade da nossa imagem, especialmente fotos antigas, fotos que estão embaçadas. Então eu tenho certeza que vai funcionar pra você. Ó, eu vou selecionar aqui essa primeira opção, que é esse aplicativo. E basicamente, o que eu preciso fazer? Eu vou escolher a minha imagem. Então você vai clicar aqui em Choose File, vai selecionar a sua imagem, por exemplo, essa foto aqui que eu separei pra utilizar de exemplo com vocês. Clico aqui em Abrir e a imagem já aparece aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, mas é uma foto que tá bastante embaçada. E antes de clicar aqui nesse botão roxo, tem aqui a opção de Enhase Face. Ou seja, se a sua imagem, ela tem um rosto, ela tem a cara de alguém aparecendo, vale a pena você marcar essa opção, porque esse aplicativo vai dar uma prioridade pra melhorar a qualidade da foto na parte do rosto da pessoa. Então vale super a pena. Agora eu clico aqui nesse botão roxo, e agora é só aguardar alguns segundos enquanto ele melhora a qualidade da minha imagem. Ó, prontinho. Como vocês podem ver, a imagem já está com uma qualidade excelente. Ele até fala aqui, ó, que a imagem, ela foi melhorada em 500%. Então quando eu clico aqui em Adicionar ao Design, eu já consigo utilizar essa imagem numa qualidade excelente. Ó, ficou bem legal o resultado, né? Eu consigo ver a imagem original aqui embaixo, e só de ver essa comparação, vocês conseguem perceber que essa imagem melhorou e muito. Inclusive, toda imagem que você melhora a qualidade nesse aplicativo, ela fica salva em Uploads. Então é só vir aqui em Uploads, que a imagem aparece aqui, tá bom? Deixa eu acionar uma nova página, e eu vou selecionar essa foto com a qualidade ruim pra poder mostrar pra vocês, ó. Vou aumentar aqui o tamanho, pra vocês conseguirem ver bem a diferença. Então essa foto tá com uma qualidade péssima, né? Toda pixelada. Mas depois que eu passei no aplicativo, ela ficou assim com uma qualidade excelente, né? Então o resultado ficou muito legal. Bom, vamos fazer um outro exemplo pra vocês conseguirem entender melhor como funciona essa ferramenta. Vou adicionar uma nova página. Vou pegar essa foto aqui, por exemplo, ó, do meu marido, quando ele era criança. É uma foto antiga, né? Não está com qualidade péssima, mas é uma foto antiga e a gente vai conseguir melhorar ela. Então, ó, deixa eu adicionar uma outra página. Eu vou voltar aqui em Apps, e eu vou clicar aqui em Enhancer mais uma vez. Venho em Choose File. Vou selecionar essa mesma imagem, ó, abrir, prontinho. Vou clicar aqui em Hands Face, porque tem uma pessoa nessa imagem, né? E agora eu clico aqui nesse botão roxo. Vamos aguardar pra ver o resultado. Ó, prontinho. Essa imagem, ela foi melhorada em 450%. Vou clicar aqui em Adicionar ao Design, e eu já consigo ver que a qualidade dela tá bem superior à foto original. Então deixa eu mostrar pra vocês, ó, o antes e o depois. Essa aqui é a imagem original, que é uma foto bem antiga, tá? E essa aqui é a imagem com uma boa qualidade. Ele limpa bastante a imagem, coloca mais nitidez, então a qualidade fica excelente. Pra finalizar esse vídeo, eu vou fazer mais um exemplo com vocês, tá? Vou adicionar aqui uma nova página. Vou clicar aqui pra começar de novo. Venho em Choose File. Vou selecionar essa foto aqui, por exemplo, ó, do Chapolin Colorado, que é uma foto com uma qualidade baixa. Vou clicar aqui em Race Face, e clico aqui nesse botão roxo. Lembrando que se a sua imagem não tiver um rosto, não tiver uma pessoa aparecendo, você não precisa marcar essa opção de Race Face, tá? Ó, prontinho. Esse aplicativo já melhorou outra imagem, né, em 500%. Vou adicionar aqui ao Design, e a qualidade está excelente também. Então, ó, como vocês podem ver, a qualidade tá excelente. Esse aqui é o resultado, né? E esse aqui é o antes. Então, olha como é que ficou bem melhor quando a gente passa esse aplicativo pra melhorar a qualidade dessa imagem. Ele é bem legal, é uma função que está disponível para todos os usuários do Canva, vale super a pena. E basicamente é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários desse vídeo que eu vou te responder. Um grande beijo. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.